Nós vamos produzir, já está na sua fase madura, a primeira vacina contra a Covid genuinamente brasileira. E até aqui a pesquisa e desenvolvimento para a leishmaniose, também para a dengue, ou seja, é o Brasil se tornando autônomo nos insumos farmacêuticos ativos, nas vacinas, ou seja, na direção de a gente dominar e superar o atraso tecnológico e essa dependência que chega a 20 bilhões de reais de déficit na balança comercial.